Pra libertar meu coração Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer? Mamãe, mamãe, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Assim como o carlin Na boca das meninas Que a vida arrasa e contamina O gás que embala o balance Vem Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Pra Libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balancer E o bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito Não quero oito Nem oitenta Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer Mãe, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Na fina flor do meu jardim Assim como o carmin Na boca das meninas Que a vida arrasa e contamina O gás que embala o balance Você Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Vem, meu amor feito louca Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais Que essa dor que arrebenta Paixão violenta Oitenta carnavais Vem, pra Libertar meu coração